Vamo lá Infelizmente não mano É muita live Falou, o Rick zebrou no canal corretamente Falou, é faz tempo que não vou mais live É então, tô fazendo várias lives, todo dia tem gente nova Vamo plantar, calma Em cima da muro Todo dia pessoa nova Podem entrar no bomba eu acho, os dois ta liga É ta liga mesmo Nossa Que head lindo mano Deu mole, deu mole Você joga uma dessa e... O cara ta perdidão De costas Tinha que ter tentado se esconder atrás da caixa De volta De volta Contra-terroristas ganham Tchau, tchau.